Vou cantar Fazendo bem, sem olhar a quem, nada de troca a favor Foi um mix de dor, diferença, angústia, pro liquidificador Dona Lucinha Araújo de Cazuza fez valer o seu labor Fazendo bem, sem olhar a quem, nada de troca a favor Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara, Ilha Cibrandão Mulher brasileira tocando bem fundo nosso coração Alcione, Sergina, Bete Carvalho É coisa nossa Salve a mamãe, é dona do lar De manhãzinha sai pra trabalhar Volta a dançada, prepara o jantar Ela é veste prosa Conquistou o seu lugar Terra, lua, céu e mar Salve a mulher Ela é toda prosa Foi um mix de dor, diferença, angústia, pro liquidificador Dona Lucinha Araújo de Cazuza fez valer o seu labor Fazendo bem, sem olhar a quem, nada de troca a favor Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara, Ilha Cibrandão Mulher brasileira tocando bem fundo nosso coração Alcione, Elis, Sergina, Bete Carvalho É coisa nossa Salve a mamãe, é dona do lar De manhãzinha sai pra trabalhar Volta a dançada, prepara o jantar Ela é veste prosa Conquistou o seu lugar Terra, lua, céu e mar Salve a mulher Ela é toda prosa Salve a mamãe, é dona do lar De manhãzinha sai pra trabalhar Volta a dançada, prepara o jantar Ela é veste prosa Conquistou o seu lugar Conquistou o seu lugar Terra, lua, céu e mar Salve a mulher Ela é toda prosa Vou cantar Salve quem dá luz, amamento E ensina a criança a andar É de guerra, é de paz, é dandara Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau